Queria começar por desejar a todos um excelente ano de 2017. A Universidade Nova de Lisboa teve uma década de muita qualidade e de muitos desafios para o futuro. Neste início do ano eu não posso deixar de recordar tudo o que foi acontecendo ao longo deste período e dizer-vos que estamos realmente muito bem a nível nacional e internacional. Os nossos estudantes procuram a Universidade Nova de Lisboa como primeira escolha. Estamos à frente nessa área. Os nossos graduados têm uma imperabilidade que é conhecida no mercado. Os nossos estudantes completam os seus cursos num tempo muito adequado àquilo que é a sua formação. Estamos neste momento na atividade científica como uma das universidades mais reconhecidas a nível nacional e com excelentes resultados internacionais, como sucede no ranking QS das universidades com menos de 50 anos. E queria também dizer-vos que acabei agora de nesta sala que vem aqui, que é a nossa magnífica sala virada para Monsanto, de falar com um estudante internacional, italiana, que me disse que aquilo que é importante na Nova é esta capacidade que nós temos de open the minds of the people. Portanto, a minha mensagem para 2017 é que mantenham as vossas mentalidades abertas e orem para o futuro da Universidade Nova como o vosso futuro. Um excelente ano de 2017.